Salve, salve rapaziada da Pestubbers, galera, a box mais desejada de todas chegou, é exatamente o que você tá pensando, é ela mesmo, essa belezura aqui ó, a box do Gullet, Hikar e Vambaster, duplo ímpeto rapaziada, é hoje que a negada torra toda a grana mano, olha isso cara, acho que pra ganhar nessa box aqui só a do Ronaldo, do Pelé, se um dia que eu não me trazer ela velho, porque a negada tá doida esperando essa box aqui há tempo mano, os caras cadê Gullet, cadê Gullet, eu tô juntando moeda pro Gullet, duplo ímpeto, chegou, é exatamente aí ó, tem as cartinhas especial que ninguém liga né, olha aí, esse cara aqui é bom, Esse cara aqui é bom, mentira né não, olha aí, vamos dar uma olhada no Vambaster aqui, homem de área, 24 anos, 1,88m, upa aí até o nível 32 né, forma física estável, duplo ímpeto, olha isso galera, Ele vem aí com disputa aérea no ímpeto né, habilidades do jogador, ele vem com cabeçada, efeito de longe, chute ascendente, decisão à distância, finalização acrobática, chute de primeira, finalizador nato, olha aí pra vocês verem mano, finalizador nato, agora eu quero ver vocês errar gol agora velho, passe de primeira, passe em profundidade, E superioridade aérea, esse é o Vambaster, duplo ímpeto rapaziada, vamos dar uma olhada aqui agora no high card né, o homem aí com 1,90m de altura, 80kg, 26 anos, upa aí até o nível 29, e ele vem aí, zagueiro cara, zagueiro é isso mesmo mano, olha isso, Ele joga aí na zaga, joga de volante, e joga de MLG também, mas a cartinha original dele vem como zagueiro, que isso, rapaz, ele vem aí com o ímpeto duelo, É, habilidades do jogador, ele vem com chute ascendente, precisão à distância, passe de primeira, passe na medida, marcação individual, interceptação, bloqueador, carrinho, afastamento acrobático e espírito guerreiro, esse é o Vambaster aí, vamos dar uma olhada agora nele, O homem, o homem mais desejado do e-futebol, gullet, jogador de infiltração, upa até o nível 35, 1,90, 85kg, 26 anos de idade, forma física estável, rapaz, o homem joga em tudo quanto é tipo de posição, olha isso, Esse é o gullet que a gente quer, rapaziada, o que é isso, ele vem aí com o ímpeto técnica, habilidades do jogador, ele vem com cabeçada, chute ascendente, precisão à distância, finalização acrobática, passe de primeira, passe em profundidade, curva para fora, e o homem vem com passe visionário, rapaz, Liderança e espírito guerreiro, é, o Vambaster veio com finalizador nato, e o gullet com passe visionário aí, esse é o gullet hein galera, jogador de infiltração aí, todos duplo ímpeto, Alguém aí, alguém aí, está preparado para tirá-lo, alguém aí já aumentou o limite do cartão, ou não vão tirar ele rapaziada, Bom, essa box aqui, da J-League com os dois japonês, creio que ninguém vai querer rodar aqui né, eu mesmo não quero, fiz um giro ali né, mas, não me interessa, esse cara aqui é muito louco galera, Esse Tulio aqui é muito louco, olha isso, o homem joga de zagueiro, e joga no ataque, você já se ligou nisso, nesse Tulio aqui ó, duplo ímpeto aí, japonêsinho, Olha lá no mapinha, joga de zagueiro, e joga de atacante também, atacante, ele é pivô né, forma física normal, primeira vez que eu vejo isso mano, Um cara ser zagueiro e atacante ao mesmo tempo, você está doido, está parecendo o Jiru né, quando a Konami colocou ele de goleiro, Aby, esse aqui joga de volante também, mas né, creio que a galera não vai querer muito essa box né, o pessoal está sempre louco esperando aí a box do gullet, E ela, finalmente aí, chegou né, eu acho que vai ser só essa box do gullet, essas outras aqui já estavam né, Zagueirão aqui de 2 metros e 6, vocês já pegaram já cara, olha isso, eu já peguei ele né, atacante surpresa aí, Vamos dar uma olhada aqui na copa, na loja, ver mais alguma coisa diferente, A lojinha aqui, deixa eu ver o que veio pra gente, nada, Vinícius ali a gente já pegou, Uniformes não veio nada, programa de treinos também, não veio nada, e eu perdi, eu acho que mais uns 2 mil futebol points, Estou com 31, estava com quase 50 mil, acabar que a gente perdeu e eu não comprei nada né, Não tem muita coisa pra gente comprar, acabei perdendo aí uns mais de 10 mil futebol points, As copinhas aqui então, a gente tem um evento aí, ilimitado né, A gente vai ser na mesma pegada, vença uma partida, vença uma partida, ganhe 50 moedas, É, tem aqui o evento do, o evento temático do Brasil, eu ainda não joguei, tem que jogar depois pra gente pegar as moedas, Contra a máquina também a gente ainda não jogou, vou ter que jogar lá depois, Tem uma dessas aqui que está dando moedinha, programa de treino, Essa aqui da Espanha está dando 50 moedas né, contra a máquina, depois a gente vai ter que fazê-la aqui, É só fazer 2 jogos, se não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui, é, vença uma partida, vença uma partida, 2 jogos aí contra a máquina, e a gente ganha 50 moedinhas, Estou com 97 moedas ali, depois eu vou fazer as copinhas, a gente dá 100, E vai que tira os bonecos aí, com 100 moedas, Então é isso rapaziada, essa é a atualização semanal aí de domingo, que é na segunda-feira, né, E os 3 monstros aí, os 3 bravos, Van Basten, Gullit, Raiká, todos com duplo ímpeto aí, chegaram né, Creio que a galera vai em busca do Gullit né, é um dos jogadores entre aspas aí, mais roubados aí, né, desse jogo cara, Eu tenho ele né, é, o ímpeto normal, e é muito bom cara, imagina esse aqui né, com passe visionário ainda né, Imagina isso, cara, é Gullit né velho, ainda jogador de infiltração ainda, né, Se o outro que eu tenho já faz o que faz, imagina esse né, mamãe Konami revolucionando aí nas cartinhas né, Sempre inovando para querer o nosso dinheiro, mas boa sorte para você que for tentar o Gullit né, Tomara que você consiga tirar com poucas moedas, tomara que não precisa de você zerar a box, Infelizmente algumas pessoas vai tirar com poucas moedas, e outras vão ter que zerar, Mas, de todo jeito, boa sorte para você aí, tomara que você consiga tirar aí o Gullitão, E melhore a sua gameplay, tranquilo, tamo junto, é nóis, abraço, valeu aí, Até a próxima atualização rapaziada, é nóis, em busca do Gullitão, Fui que eu vou vender minhas latinhas agora para pegar o Gullit, abraço! Tchau, tchau!